Instagram hoje tá em alta o uso do carrossel, com designs bem profissionais, né? E eu vou te mostrar aqui, eu até fiz alguns, vou te mostrar aqui como que a gente faz isso gratuitamente no Canva, tá? E aí eu vou deixar também os templates pra você usar como inspiração lá no grupo do Instagram. Você vai ter acesso à minha pasta no Google Drive lá, e aí você vai ter os arquivos pra baixar, o template pra você acessar, usar como inspiração. E as imagens também eu vou deixar lá pra você baixar. Acesse o link aqui no Telegram pra você ter acesso, tá? Aí o que eu vou te mostrar é esse aqui, deixa eu só focar aqui. Por exemplo, você pode fazer o carrossel assim, né? Um exemplo que eu fiz aqui bem rápido no Canva. Outro template que eu vou deixar lá pra vocês é esse aqui, com foco em moda, né? E aí dá pra você fazer uma arte bem bacana, as pessoas navegam aí, a imagem não corta, né? E aí isso gera um maior engajamento, você desperta maior interesse, né? Maior atenção das pessoas aí pra sua marca ou pro seu produto, tá? Então eu vou te mostrar aqui na tela do computador como que você faz isso no Canva, é bem fácil, tá? Só me segue aí no passo a passo. E a gente vai fazer um aqui também, bem do zero mesmo, no improviso aqui, vamos ver o que vai sair, beleza? Me acompanha até o final então, a gente já vai aqui pro Canva. Vou acessar o Canva, o Canva tá aqui na descrição também, tá? Totalmente gratuito pra você acessar. Você acessa lá, faz o cadastro se você ainda não tiver, e é só seguir o que a gente vai fazer aqui agora. No Instagram, né, a gente tem a dimensão ali de 1080x1080, o padrão quadrado, né? A gente vai fazer aqui nesse modelo quadrado. Dá pra você fazer aquele um pouco mais comprido também, mas nesse vídeo eu quero te mostrar como que você faz o quadrado. Então, se o padrão é 1080x1080, o que você tem que pensar? Se eu quero, por exemplo, 4 imagens, eu vou multiplicar essa dimensão, né? Então é 4x1080. Vou fazer o exemplo nosso aqui com 4 imagens. Então dá 4320 pixels, né? Aí como que você vai fazer? Você vem aqui no menu direito, aqui em criar um design, tá? No Canva, vai clicar aqui em tamanho personalizado, e você vai digitar aqui, o que a gente pegou aqui foi 4320, né? Então 4320 pixels de largura por 1080 de altura, que é o padrão, né? O 1080 do quadradinho ali do Instagram, tá? A dimensão recomendada. Vou clicar aqui em criar um novo design, e beleza, aqui você pode ver que ele fica já no tamanho que a gente quer, né? Aqui já na dimensão que a gente quer lá pro Instagram. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma ferramenta bem bacana aqui do Canva, que você vai clicar aqui em arquivo, e a gente vai usar réguas, tá? Você vai clicar aqui em mostrar réguas, aí você tem aqui a dimensão dos pixels que a gente criou, né? E pra você separar, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, vem nessa barrinha esquerda aqui, lateral, e você vem e clica, e segura. Vai arrastando aqui, ele vai criar uma régua. A gente vai chegar aqui nos primeiros 1080, então. Você vai deixar no 1080 marcado. Se ele não ficar exato aqui, você pode pôr 1079, não vai fazer muita diferença, não. Deixar aqui no 1079. Aí, o que você vai fazer? 1079 mais 1080 é 2159, 2160. Você pega a outra e divide aqui, certo? 2160. Ele já até marcou ali pra gente. Vamos pegar aqui de novo, jogar o outro aqui. 2160 mais 1080, 3240. Aí você vai aqui e localiza o 3240. Então aqui já tá feito o nosso modelo aqui da divisão dos templates, né? Aqui, ó, pra você ver, foi exatamente isso que eu fiz. Eu vim aqui naquele template que eu te mostrei ali. Olha aqui, nesse template aqui, a gente criou com o foco em moda, né? E aqui você pode ver, ó, ele tá todo preenchido, só que aí quando a gente arrastou ali, eu te mostrei, né? Você tem a divisão das imagens sem perda de imagem. Quando você coloca aqui mostrar réguas, mostrar guias, as guias que eu fiz estão aqui, ó. Então a gente dividiu e colocou as imagens no meio da guia, tá vendo? Tá aparecendo aqui o azulzinho, aqui também. Vou fazer aqui um exemplo com telefonia celular, se você estiver trabalhando aí com esse tipo de produto, tá? Dá pra você usar como referência. Vou colocar aqui uma imagem do aparelho da Samsung. Você pode ver, ó, que se você coloca aqui no meio, é assim que ele vai aparecer lá no nosso template, no nosso carrossel, né, do Instagram. Vou colocar aqui a logomarca da Samsung. Aqui você pode colocar efeito sombra também na imagem, ó, você vem aqui em efeitos. E aqui agora o Canva, ele te dá essa opção de colocar sombra. Se não tiver aqui ainda ativo, você só clicar aqui no efeito e clicar em conectar. Ele vai ativar o efeito na sua conta aí do Canva, beleza? Aí então a gente vem aqui em shadows, né, essa opção aqui. Pode clicar em ver tudo. E eu vou usar essa sombra aqui projetada. Você tem outras formas de sombra ali. Aí você clica aqui de novo, você consegue controlar. Você consegue controlar a distância, tá vendo? Você consegue controlar a transparência da sombra ali, deixá-la um pouquinho mais clara, né? O desfoque também, deixá-la mais focada, mais suave, né? Então deixa, acho que aqui tá legal. Se você quiser remover fundo de imagem, você pode usar esse site que eu vou deixar na descrição também. Eu acho até melhor do que o RemovoBG, tá? Você vai clicar aqui pra fazer o envio da imagem que você quer remover o fundo, tá? Coloquei algumas imagens aqui, removi o fundo lá no site, né, que eu indiquei pra vocês. O link tá aí na descrição. Eu vou adiantar o vídeo um pouquinho só pra você ver o efeito final aqui, né, o resultado final. Vou te mostrar como que você faz pra cortar e ficar lá no Instagram certinho o carossel, tá? Então me aguarde aí até o final do vídeo pra você saber como fazer isso. E aí 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 Bom galera, finalizei o nosso exemplo aqui, né? Agora vou te mostrar o que você faz, né? Pra você ter isso aqui no seu celular. Você tem duas formas. Você tem duas formas. Usando esse aplicativo aqui, ó, pra Android, que é o Panorama Crop para Instagram. Vou deixar aqui na descrição também. Se você usa o iOS, eu vou deixar o link aqui também. Esse aplicativo aqui vai te ajudar a fazer o corte. Então lá você vai fazer o upload da imagem e vai fazer o corte em quantos pedaços você quer, em quantas divisões. Se são cinco imagens, você coloca cinco, né? E por aí vai. Mas eu vou te mostrar aqui como que você faz usando o do Android, tá? A gente vai baixar aqui o arquivo, né? Clica em baixar. PNG, você deixa aqui em PNG, igual tá sugestões aqui, imagem de alta qualidade, tá? E aí você clica aqui em baixar. Aí ao invés de você enviar esse arquivo pelo WhatsApp pra você fazer o recorte, tá? Eu recomendo que você envie pro seu e-mail. Porque senão você perde a qualidade da imagem. Bom, já baixei o arquivo aqui no meu celular. Eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer. Vai clicar aqui no aplicativo, né? No Panorama Crop. Esse aplicativo aqui. E aí você vai clicar nessa primeira opção, tá? Nova publicação Swipeable. Essa primeira aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Aqui, você vai clicar nela. Ele vai pedir pra você achar o arquivo na galeria. Vou localizar o arquivo. Já localizei o arquivo aqui, ó. Na minha galeria. Você vai clicar aqui em cima, tá? Nessa flagzinha aqui pra confirmar. A gente clica. E aqui embaixo você seleciona, né? Deixa eu só voltar aqui. Aqui embaixo, ó. Você seleciona a quantidade de pedaços, né? De cortes que você quer fazer na sua imagem, tá? Então, ele te dá a opção ali, ó. Vários números. De acordo com a quantidade de cortes que você quer fazer, tá? Então, aí você vai... Eu coloquei 4 aqui. Eu quero ali em 4, né? E aí você clica pra confirmar. Ele vai pra aba de pré-visualização aqui, ó. Pra você ver como que tá ficando. Aí você já consegue ver como que tá ficando o recorte da sua arte, tá? Vou clicar aqui em confirmar. E aí ele dá a opção pra você já ir pelo Instagram, já postar direto. Ou ir fora, né? Você pode abrir por fora o Instagram. Vou por fora aqui pra te mostrar. Bom, aí eu tô com o Instagram já aberto aqui, né? O Instagram que eu tô usando pra teste. Você vai clicar nesse íconezinho aqui no canto, tá? Pra selecionar vários arquivos. E vai de acordo com a ordem que você quer que mostre o seu carrossel, né? Então, essa aqui é a primeira imagem. Vamos colocar aqui. Segunda, terceira e quarta imagem. Aí ele vai ficar selecionado assim, né? Todas as quatro imagens. E depois você avança, né? Pra publicar como se fosse uma postagem normal do Instagram. Vou avançar publicando. Olha só que legal que fica a nossa postagem. O carrossel, né? Você vai deslizar, as imagens vão junto aí. Gerando um engajamento bem mais legal, né? Pra quem tá acessando o seu Instagram aí. Isso gera mais atenção, né? Desperta mais atenção. Isso vai facilitar pra que você faça aí novas vendas, né? Mais vendas, aumente a sua carteira de clientes. Essa é uma forma, né, de você despertar atenção de forma visual. Agora você precisa despertar atenção também através dos seus textos, tá? Usando a persuasão aí pra escrita, né? Pra escrita persuasiva. E eu tenho alguns e-books que eu acho que podem te ajudar. Inclusive, eles estão em promoção. Vou deixar o link aqui caso você tenha interesse em conhecer. Tenho certeza que pode te ajudar aí no seu negócio online também. Bom, então acessa também o nosso grupo do Telegram. Pra você ter acesso aos templates aqui que eu criei, tá? Você vai ter acesso aos arquivos lá. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida. Se inscreva aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui. Comenta se você já sabia também desses recursos. E o que você achou do vídeo, tá? Isso é muito importante pra gente saber se o conteúdo tá legal, beleza? Aqui vai aparecer alguns vídeos aí pra você continuar assistindo. Vou deixar também playlists aí pra você assistir mais tutoriais sobre o Canva. Vai aparecer aqui no final do vídeo. Não deixa de conferir. Eu tenho certeza que alguma coisa pode te ajudar também. Eu sou o Álvaro, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho